Bom dia, bom dia Ô tio, se não pôr marcha, não vai, né caramba Tá vindo aqui pra mim, viu Deixa eu liberar Vamos dar um chego em Campo de Jordão Tô aqui na terra do Diego Tornadeiro Vindo da Monhangaba Vou explicar pra vocês o caminho Que vai pra Campo de Jordão Ao invés de você pegar, sair de Gorá Ou de Lorena Pegar Dutra, sair lá em Taubaté Pra voltar, pra subir pra Campo Então pro Moreira César é mais fácil Você passa o pedágio que tem ali atrás E toca por aqui, ó Vai ser um vidrinho curto E aí E aí E aí E aí E aí Não precisa virar para lado nenhum, com certeza, segue toda reta, toda reta sem sentido certo. Facinho, facinho, nada de pegar viaduto, nada de fazer esse retorno, vem por aqui ó, estou devagar, não sei se tem radar aqui ainda, antigamente tinha um radar aqui ó, agora não tem nada, agora também não fez no centro, então nada de ir acelerando, vamos de boa, só que aí também não né tio. São José do Centro. Brincadeira que o cara fez né, ele tem que sair a direita para ele passar, não chegar na reta, solta um pouquinho desse mantol mano, que ele fez ali errado, ter saído a direita, a época de cadeira viu, semestre, que o mercado, ei tio faz tempo que eu não venho para cá hein, queridenciario? O que é isso? O que é isso? Dá medo, cara. Vê essas manchas no chão? Tem que passar em cima dela. Vamos lá em campo. Dá um rolê lá. Calma aí, mano. Vai quebra com esse trem aí, mano. Tá louco? Não vou ficar aqui atrás, não. Com certeza, tio. Não tem jeito. Aqui nós paramos. Vamos parar, parar, parar. Cadê? Esperar, tiozão. Ó, vem toda reta. Entre Moreira César ou antes de Moreira César. Vem toda reta, ó. O ponto de referência. Ó, a praça, ó. Campos do Jordão, ó. A matriz aqui, ó. Catedral que seja. Pega toda direita, ó. Direita e já esquerda, ó. Banco do Bradesco. Vem toda reta. Não tem, não tem como. Não se perde. A não ser que você tenha, né. Uma xoxota, que é xixota, né. Um ronetão. Ou uma meiota, né. Que é a XT-660. E que é dar uma esticada. Tenta bater. E vir lá por baixo. Agora fora isso aqui. Você quer ganhar peso. Só vir por aqui, ó. Vai, titia. Pode ir, pode ir. Sei que a preferência era nossa. Não é. Parei certinho, tio. Tem faixinha branca só do lado de cá. Do lado de lá onde eu parei, não tinha. Uma faixinha branca pare no chão. Talvez não via. Tem a praça. Ó. Vai pegar só isso aqui de paralelepípedo, ó. Duas lombadas. Pronto. Aí tá aqui, ó. A praca aqui, ó. Sul de Minas. Campo de Jordão. Santo Antônio do Pinhal. Balneário. Ó. Só pegar aqui embora, ó. Vambora. Vamos. Nós vamos andar. Paralelo a Serra Riqueira. Até chegar na rotatória. Ele vai subir pra cá. Ó. Lá em cima, lá é o túnel, ó. Só que mostra muito, muito. Certo? Daqui a pouco eu já vou parar aqui. Entendeu? Vamos lá. Aqui. Tá, ó. Dos numéricos. Vamos lá. Tenta. 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 Que bonita Ah, que bonita Gostola Falou pra vocês Fiquem com Deus Tô parando o vídeo E tô parando aqui também Um pouquinho Vou parar o vídeo Lá na frente Continuo Certo? A GoPro Como sempre eu falo Ela não tem Zoom Ela pega a imagem Joga mais longe Aqui, ó Lá em cima Nessa reta do meu dedo, ó É o túnel Que vai só atacando o jordão E a gente tem que entrar lá embaixo Então eu falo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau